Muito forte, quanto mais um que você tiver aí, melhor pra gente Tá fazendo muita diferença na prova Fica juntão, guerreirão Balança pra ouvir Manu, canoa Galera, aqui, ó Tá dando um melhorado no centro de vocês Puxa aqui Quando você sai de trás pra frente Quando sai de trás pra frente Procura botar com a mão Mais baixo que o cotovelo Vai na qualidade da porra na remada Porque você não vai levantar sorrindo, ó Não vai sacar assim Vai fazer parede de vento Vai trabalhar com a mão pertinho da água, ó Quando desce a mão aqui, ó Olha os benefícios, ó, de botar com a mão mais baixo que o cotovelo Tô com a minha mão aqui, ó Eu aqui já transformo aqui, ó Vim pra frente Porque pra ela ficar mais baixo que o cotovelo Ela tem que vir pra frente Tá entendendo? Então quando ela vem pra frente Olha a distância que ela já tá Pra chegar lá no ataque Ela já chegou praticamente Se eu vou abrir aqui, ó Então, ó Sai daqui Eu tô vendo aí a maioria assim Saca pra cima um pouco, ó Vem com a mão mais baixa que o cotovelo Vem com a mão mais baixa que o cotovelo Ela se pica Sabe? Você já tá lá Então busca fazer isso que vai melhorar muito a remada, ó Volta pra mão mais baixa, beleza? Agora aqui, ó Um trininho pra tropa de borda No sprint A gente vai fazer duas Dois hips Slow motion Hip Slow 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 Hip Slow No terceiro hip Chega forte Vá, 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 vá Recupera em dois Aí a gente entra forte do outro lado O que é que a gente vai treinar? A entrada com o mesmo lá na frente Então, ó Hip Vai de boa Hip Vai de boa Na terceira Já entra lá Galera Treina aí Você entra lá na frente forte Vá, 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 vá Beleza? Se a gente conseguir encaixar a porta do mesmo lado Vai dar maravilha Não? Aí fica Dois por um Dois por um, beleza? Eduardão Como é que você vai lembrar a gente disso? Ó Aqui no slow Não é você Hip Vai no outro Hip Hip No hip No estouro você Muda a entonação, tá? Os dois do slow você vem Hip É dois de slow e dois de estouro É, então no slow você Hip No estouro você vai E aí Manda a galera estourar Dois em um, né? Dois em dois Dois por um A gente vai pelo hip De Eduardo Dois por um Dois estouro e um Ah, é um dois slow Dois slow e um estouro Eu vou soltar a boia aí Eu vou chamar Onde é que vocês querem o toque? O hip é extra O hip são dois lados Cada hip são dois lados Com 12 ou mais, né? Tá falando com 12 ou mais? É, tá com 12 Às 10 Ó, mas então Se fizer com 10 A gente vai aumentar o número Do que a gente Que não tem qualidade Se em 500 metros A gente fizer assim Tipo 20 trocas Com 10 vai fazer 13 E o Rio vai trazer Mais do que Cara, vamos ver De acordo com o cansaço Se não começa a ver Que está cansando Eu troco mais nada Não adianta Também o braço começar Ficar mole E aí, solta a boia aqui mesmo, galera Solta, né? Tá bom Vou deixar um pouco mais para trás Aí, eu acho Então, Fábio Duas lenta e duas rápidas Depois, duas lenta e duas rápidas Não, dois por um Dois slow, uma explosão Galera, presta atenção na explosão Entrar, corremos lá na frente junto Beleza? Duas lenta e uma rápida Tá Vou botar a boia ali na frente É para a direita Aí, três horas Aí, já vai É, acho que quanto mais para lá Menos nadador Ah, aqui está nadador Não pode ser no vazio ali, não? Lá na frente? Pode, só lá na frente Vamos lá, aproveite Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos para cima Vamos lá, galera Todo mundo do mesmo lado Trinão, hein? Vamos nessa Duas slow e uma explosão Primeiro slow é essa Hup Hup A importância do risco é fundamental Você não dá a galera estourada do lado Sem boa dúvida Que tamanho, mas é uma, duas Estoura Hup Lento, suave Para a galera copiar O bem suave É o do tiro Tá Hup 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 Fica a puta! A porrada não é fazer ventilador não, é dar pressão, porque senão fica foda de maluco, a gente não sai do lugar. Rema, rema, rema e não sai do lugar. É remar lento e depois dá pressão. A remada tem dois componentes, a ida e a volta. A volta é sempre rápida, então não tem essa de remar devagar. Você pode enfiar a pá, voltar e volta rápido, essa que é a aceleração. O problema é que entra rápido e sai rápido. Vamos lá do Adão, foca no hip, nego. A gente vai fazer essa boia aí, hein? Vamos manter ali na recuperação. Isso! Estou cagado no interior. Estou gostando da boia, não sei vocês, mas eu estou gostando. A gente nunca trilhou junto. Estou Guide aeropecía, gente? Estou possivel. Estou precisando de conversar de baixoagens. Para queisse apenas no olho. Estou a支 , então está seco, Ministro, eu acho que está �ero. Isso éruption. Ah, tem arichta! Muito des мед experts. Boa, vamos dançar, volta-se quieto Lula, estiga tudo, aluna tudo Boa, vai na frente, palanço, pé Epa Vamos dar também, saca aqui no meio Não, 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 não Não, 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 não Ah Vai Vai Calera, vamos trocar na frente, calera 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 É que nem a gente é Te posicione lá Solta com o gol Vai 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 Um duro Boa galera Boa Suave Retirando Alongando Balanço e pé Bração direito na horizontal Empurra a mão de cima para baixo Vamos Trocar igual Respira galera Piscina o gol Luta com o bumbum galera Luta com o bumbum Luta com o bumbum Luta com o bumbum Agora é o rato Agora é o rato Agora é o rato Aí vem Vamos para essa boia galera Vamos para essa boia Descansa aí Vamos dar um tiro até a boia Vamos fazer com perfeição essa boia galera Vamos tirar onda Vamos tirar onda Bebe uma aguinha aí Parou Não, tira até a boia? Bebe uma aguinha Vamos tirar onda nessa boia agora Olha hein Pô, tem um girino dentro da canoa Acredita nisso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente trouxe as vezes muito para a gente ver ele O pessoal está expedindo Depois fica no fronte aí levanta o rei